E aí galera, vamos lá para mais um vídeo. Hoje é a colocação do Skinner. Essa parte aqui, que é a parte que fica bem próxima ao ralo de fundo, né? O ralo de fundo aqui embaixo e o Skinner na parte superior. O Skinner, pessoal, nós precisamos colocar que a água fique mais ou menos a metade dele aqui. Essa piscina vai ter um metro e quarenta, então o eixo da água aqui é mais ou menos um metro e trinta, um metro e trinta. Se abaixar não há problema, mas quando ele enche, a piscina está cheia e a pessoa vai fazer manutenção, limpeza. Quando aciona então para sugar, tanto o ralo de fundo ou o Skinner, suga a água. A função deles é sugar a água. Então, muita gente diz, olha pessoal, o seguinte, o ralo de fundo, o único só, isso é a pessoa prender o cabelo. Tem um Skinner, onde também está sugando, então fecha-se ali, abre-se aqui. A função do Skinner é porque aqui tem muita folha. Então se você vai fazer um lugar que não tem folha, não tem árvore por perto, nada, é só contra a pisa, não tem necessidade de pôr o Skinner. Aqui é porque nós temos bastante folhagem. Então vou mostrar como é que o Skinner é colocado para vocês. Só que antes já se inscreva no nosso canal, porque é importante a sua inscrição. Já vê se o botãozinho do sininho está acionado para receber a notificação dos próximos vídeos. Se você não assistiu, pessoal, os vídeos anteriores dessa piscina, o link está aqui no cards, pessoal. E também na descrição. Assista todos os vídeos. São mais de 20 vídeos aí, 25, 28, acho que 30 vídeos já. E você vai acompanhar o passo a passo dessa piscina. Pessoal, esse é o Skinner, ó. Então essa lateral, essa parte de dentro, né, do Skinner. Ó. E a função dele, ele capta folha aqui, ó. Aí aqui dentro, ó, tem um cestinho, ó. Ó. Esse cestinho, você tira depois e tira a folhagem. Vamos lá por fora, eu vou mostrar para você o Skinner. Ó. O Skinner, ele tem essa cestinha aqui dentro, ó. Tá. A gente tira ela. Retira as folhas que estão aqui. E no fundo da cestinha, nós temos a saída de água, pessoal. Olha lá. Uma saída de 50 milímetros. Que é essa saída aqui, ó. Aqui embaixo, ó. A saída aí, ó. 50 milímetros. A onda aí. Vai também. A água para a bomba. Tá. A bomba vai jogar para o filtro. Então esse é o Skinner, ó. Esse aí é o nosso Skinner. Vou deixar aqui dentro a parte de vedação. E a cestinha. Tá toda aí dentro, ó. O Skinner é colocado centralizado. No eixo da piscina. Olha aí, ó. No eixo da piscina é centralizado o Skinner. E a altura, eu disse para vocês, considerando que a piscina vai ter um metro e quarenta. Né? Um metro e trinta e cinco, mais ou menos, no eixo aí. Ok? Ele fica quase errente mesmo o final da piscina, entendeu? O máximo que vai passar por cima ali é uns três centímetros da borda de acabamento dele ali. Ele fica bem no alto mesmo, bem rente a piscina. Tá aí, ó. Galera. O próximo passo agora vai ser concretar a viga superior. E aí terminamos a nossa parte de infraestrutura da piscina. Começa a parte de acabamento, que é revestimento, reboco, impermeabilização, hidráulica. Beleza? Então tá aí, pessoal. Já inscreva-se no canal, deixa o like para a gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí